Por que ela está vestida de sargenta? Por que ela é sargenta da marinha? A Agatha, assim como vários jovens no Brasil, se destacam em seus esportes, porém não tem um apoio e não tem o suporte necessário para treinar. E a Agatha então fez parte, faz parte do programa olímpico da marinha, que é um programa que prepara e dá todo o suporte para atletas como ela. E esse programa, desenvolvido pela marinha, cobra única e exclusivamente do atleta que ele se esforce. E a Agatha representou esse esforço que ela pessoalmente dedicou à sua cadeira, à sua preparação. É claro, conduzida pelo excelente preparador físico, também marido, e pelo apoio da família, apoio da população aqui de Paranaguá, da fundação que ela conduz aqui em Paranaguá, esse trabalho bonito que ela desenvolve. E eu aqui, como representante da marinha, gostaria de mais uma vez agradecer o esforço que ela tem dedicado à sua carreira em nome lá do Brasil, no nome da marinha. Que o seu exemplo sirva de inspiração para todos esses jovens aqui no Paranaguá, e de toda a nossa população do Paranaguá, que com esforço e dedicação a gente, parabéns à minha vida. Aplausos 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 Aplausos